Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e conforme a gente já especulava na live desse último domingo, nesta segunda-feira foi confirmada a saída do técnico Nelsinho Batista da Ponte Preta. Ele deixou o clube logo após a derrota por 1x0 para o Guarani em casa, resultado que manteve a equipe dentro da zona de rebaixamento. A Ponte Preta aparece na 17ª colocação com 35 pontos, um ponto atrás do Botafogo de Ribeirão Preto e a primeira equipe fora do Z4. E o pior é que a Ponte Preta, dentre os times que estão na zona de rebaixamento, é um dos que tem mostrado pior desempenho. Nas últimas cinco rodadas, a Macaca venceu apenas um jogo e perdeu os outros quatro. E essa sequência ruim, então, ele tirou lá do meio da tabela, onde estava até numa posição um pouco segura em relação ao rebaixamento, para o Z4. De acordo com a notícia publicada pelo portal Globo Esporte, o pedido de demissão do Nelsinho foi feito após o jogo, ainda lá nos vestiários e a diretoria acabou acatando aí o pedido do treinador. A justificativa dele foi desgaste, né? Ele alegou desgaste aí para pedir demissão, mas a verdade é que ele já vinha sendo bastante pressionado aí nas últimas rodadas e a derrota aí para o maior rival acabou sendo a gota d'água, né? E essa saída do técnico Nelsinho acontece logo após um jogo em que ele aí se tornou o sexto técnico que mais dirigiu a Ponte Preta. Contando aí as suas quatro passagens, né? Ele dirigiu o time em 141 partidas, deixando para trás o Jair Pisserni e o Moacir de Moraes. Ambos fizeram aí 140 jogos, né? Então está aí Nelsinho Batista mais um treinador a deixar um time da Série B. No final de semana, o Vila Nova já havia trocado esse treinador. O Ituano demitiu o Alberto Valentim. E agora foi a vez aí do Nelsinho Batista pedir demissão. Bom, como eu falei, né? Faltam aí seis rodadas para o fim da Série B, né? A Ponte Preta agora volta a campo na próxima quarta-feira, quando vai jogar novamente no Moisés Lucarelli contra o Brusque, né? Esse jogo aí é um duelo direto na briga contra o rebaixamento. Por quê? Porque o Brusque aparece logo atrás da ponte com 33 pontos, né? Então a Ponte Preta aí precisa vencer essa briga direta aí para continuar lutando aí por sua permanência. Bom, pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam dessa demissão do técnico Nelsinho Batista, né? Vocês concordam aí com o pedido de demissão do treinador? Ou você acha que o técnico não é o maior culpado por essa queda de desempenho da Ponte Preta nas duas rodadas da Série B? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso para saber. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!